Falo agora do carnaval, foi eleito o Rei Momo, hein? Vamos conferir aí, a gente já tem as imagens. O publicitário Alain Serqueira Nery, de 37 anos, foi eleito o Rei Momo de 2024 pelo segundo ano consecutivo. Parabéns, Alain! A coroação do Rei Momo ocorreu no Clube Fantoches. O empresário Davidson Andrade Mascarenhas, de 51 anos, e o especialista em segurança, Aderbal Rodrigues de Almeida Neto, de 44, foram escolhidos aí como guardiões, hein? Está aí a festa ontem, portanto, você acompanhando. Ao todo, oito candidatos disputaram o trono. Esse evento foi realizado pela Federação de Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia. Este ano, o homenageado foi Reginaldo do Carnaval, coordenador do concurso, que desde 1985 tem se dedicado à folia momesca e também à cultura de Salvador. Está aí, portanto, Alain Serqueira Nery, de 37 anos, pelo segundo ano consecutivo, o Rei Momo aqui da capital baiana. A gente vai ter a entrega das chaves para ele. Claro, você vai ver tudo aqui na nossa TV Aratu. Parabéns, Alain!